Pra me despedir da minha vida, eu fui pra Búzios tomar ácido, lisérgico. É. Eu ia dar uma guinada na minha vida, eu ia fazer uma outra coisa que eu não sabia o que poderia acontecer comigo. Eu fui me despedir de mim, do meu mundo, sabe? Porque é isso, virou outra coisa. Uma vez puseram no auge do sexo em molhados. Eu fui numa pessoa que botava tarô. E aí eu fui abrir o jogo e caí a carta da morte. Aí ele disse, não, vamos começar de novo. Eu disse, não, eu não tenho problema com isso, não. Ele disse, não, mas vamos abrir de novo. Abriu, deu a carta da morte. Aí ele disse assim, eu disse, mas olha, eu não me assusto com isso, não. Eu disse assim, não, mas isso não significa a morte. Isso significa uma mudança na sua vida. A mudança na minha vida foi eu sair do secos e molhados. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.